Assim, eu não votei no Bolsonaro, mas é porque eu não voto há muito tempo que eu perdi a crença nessa porra. Não, mas vamos votar, vamos votar, não deixa de votar não. Pô, Lula vs Bolsonaro, tu tá falando isso porque tu quer ser presidente, porra. Você é pesadelo, cara. Mas tu vai ser candidato, cara? Não sei, não sei, não sei se vai deixar, não sei se vai ter espaço pra isso. Tu tem vontade? Vontade, eu sou muito inconformado com as coisas do Brasil, me incomoda muito. Eu falo que esse negócio de... Cara, minha clínica montada, minhas crianças, eu tinha 10 colegas comigo. Me incomoda demais uma coisa não funcionando e que eu sei que tem que investir em ciência, que tem que investir, tem que prestigiar quem tá estudando. Eu acho que o Brasil podia ser bem melhor. Vontade eu tenho. Entendi. Agora, isso daí é uma construção muito ampla. Eu acho que isso passa por um pouco, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso tem um componente um pouco de destino, sabe? Não é uma coisa só, somente de... Ah, você tem que ir conversar com o Antônio, com o Maria, com o José. Não, eu acho que você tem que ter um componente de destino nessa história. Pô, então Deus sacaneou a gente aí em 2018. Ou não. Ou não, a gente não sabe qual seria o... O desfecho de um radade ali, né? Não sabe se ele mandou isso pra você aprender. É verdade. Também, né? Bom, mas o que eu ia dizer é que assim, tu... Eu não votei no Bolsonaro, mas uma das coisas que eu via, que eu sentia um certo peso, que assim, se eu fosse votar, talvez eu votasse nele por causa disso, foi o lance dos ministérios técnicos. E eu acreditei nele, fui pra lá, montei uma equipe técnica, na hora que chegou um problema pra ser resolvido pelos técnicos, aí ele queria uma política de baixa qualidade ainda. Então, isso foi o que eu olhei e fiquei, ah, cara, eu sabia já que era tudo mentira, mas porra, tá meio cedo porra, enrola mais um pouco porra. Não era nem questão de estar cedo, cara. Era muito grave. Porque você só precisa do líder quando você tem um problema de grande porte. Porque senão o país foi invadido. No dia a dia você não precisa dele, de fato. Se não, meu amigo, pra falar assim, meninos azul, meninos a rosa, você não precisa pro cara criar uma falsa crise pra ele chegar e falar, agora eu soluciono a falsa. Você precisa quando o bicho pega, né? Deus me livre, mas nós estamos aqui nessa casa aqui, sei lá, pegou fogo. Nós vamos precisar de alguém que lidere esse negócio, acabou a luz, para lá, você por aqui, pega, pega o extintor, tá ali. Cara, você vai precisar de um líder pra poder sair dessa enrascada. Se não, ó, pega a porta aqui, vira ali à direita, desce a escada ali, sai à esquerda e você vai embora. Na hora que chegou a hora que a gente precisava do líder, porque a gente tava falando de doença nova, desconhecida e a bifurcação era vida ou morte, que é uma coisa que mais justifique você se colocar como líder, é uma coisa que... Que vai impactar a nação inteira. Que vai impactar a nação inteira. E vida e morte da nação. E na hora que você joga isso daí, você vê quais são os valores que o cara opta. Sim. É, pra mim a percepção é que a crise... Liderou muito mal, liderou pro lado errado, liderou de uma maneira praticamente suicida. Pô, tava ontem tirando a máscara da criança. Algo impressionante, cara. Duas crianças, né? Foi uma de 9, 10 anos e outra um bebezinho. E o cara... Cara, tirar a máscara do bebezinho, irmão... É, não. Ele mesmo criou a crise, na verdade. Isso é altamente simbólico. A crise que a gente teve na saúde foi que o Ministério da Saúde tava querendo ir pra um lado, que era o mais correto de se ir. E aí criou-se uma crise porque o Bolsonaro não queria ir pro lado correto. E essa foi a crise, não foi? Foi. É a minha percepção. É isso que aconteceu. Enquanto a gente chegava, falava assim, olha, o que a gente sabe até aqui é isso. Mas nós vamos ter que tomar uma decisão pelo que a gente sabe. Pode ser que semana que vem a gente saiba mais. Aí a gente vai mudar um pouco pra cá, um pouco pra lá. Como é vírus, a tendência da humanidade de lidar com o vírus é com vacina.